Botafogo Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Está começando agora pelo canal 26 Neticidade, ao vivo. Estamos com 8 horas da noite em ponto, começando para você mais uma edição da TV Botafogo, edição de hoje de número 41. E claro, vamos falar bastante sobre o campeonato paulista, está chegando na sua reta final, na primeira fase. Neste próximo final de semana, o jogo derradeiro, a última rodada da competição, vai ser disputada. E nesse último sábado, o Botafogo, infelizmente, foi a Lins e conheceu mais uma derrota. Mas o time já está classificado, não perde mais a primeira colocação do grupo B. Portanto, o time agora apenas aguardando quem vai ser o seu adversário nas quartas de final. Poderia ser o Corinthians, Ituano ou Aldax. Um desses times já caiu fora dessa disputa. O Corinthians já foi eliminado. E agora o Pantera espera por Ituano ou por Aldax. A gente vai falar sobre as possibilidades, contra quem o Botafogo deve enfrentar no jogo das quartas de final. Mas, já se sabe, o jogo vai ser no Santão, vai ser no estado de Santa Cruz. E ali, o Botafogo tem toda a sua força, tem a vantagem de jogar ao lado da sua massa. A torcida botafoguense tem sido tão importante nos jogos em casa desse Campeonato Paulista. E hoje, para falar mais sobre essa campanha, sobre as possibilidades do Botafogo na competição, recebemos com muito prazer o capitão, o capitã César Gaúcho está conosco aqui. Vai falar bastante sobre esse jogo contra o Linense, o próximo jogo contra o São Paulo, que vai fechar essa participação do Botafogo na primeira fase e muito mais sobre este Campeonato Paulista. Portanto, sem perder mais tempo, vamos direto agora para apresentar os destaques do programa de hoje. Pela penúltima rodada do Paulistão, Botafogo vai a Linz. Sai de campo derrotado pelo time da casa. Mesmo com o resultado negativo, o Tricolor garante a terceira colocação na classificação geral. E não perde mais essa posição. Técnico Wagner Lopes e atletas projetam reabilitação no próximo jogo contra o São Paulo no Estádio Santa Cruz. Garotos chineses que integram o projeto Botafogo Academy fazem visita especial à Casa das Mangueiras. Botafogo Chargers intensifica treinos para a estreia no Campeonato Paulista de Futebol Americano. E o preparador físico Luiz Fernando Paião e o meia Camilo são os entrevistados de hoje dos quadros especiais da TV Botafogo. Bom, o programa de hoje está imperdível, produzido por todo o Departamento de Comunicação, Rogério Morotti, Cleiton Cavalho, João Valdevich. Atrações imperdíveis para você ficar ligadinho aqui na audiência da TV Botafogo. Desde já, muito obrigado por acompanhar aqui a nossa programação da TV Botafogo. Você sabe muito bem que você nos ajuda a fazer toda essa programação esportiva do Pantera. Mandando as suas perguntas, as suas mensagens pelos nossos canais de comunicação. Um deles é o telefone, está aí para você na tela, é o 16-328-99661. Você liga, deixa a sua mensagem, a sua pergunta para o César Gaúcho, que está aqui conosco hoje em nossos estúdios. E também tem a nossa fanpage oficial no Facebook. Mais de 63 mil curtidas, mais de 63 mil fãs que compartilham, que acompanham as notícias do Botafogo. Você que faz parte de toda essa grande comunidade, também pode participar conosco. Mande a sua pergunta, a sua mensagem. Você acessa a nossa fanpage no facebook.com.br botafogo.rp. Procure ali o tópico da TV Botafogo. Ali você deixa a sua mensagem, a sua pergunta. Já temos muitas participações. Daqui a pouquinho, as primeiras perguntas aqui ao nosso capitão César Gaúcho, que hoje está conosco na TV Botafogo. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. É um pit stop rapidinho e voltamos já já com isso e muito mais para você, aqui na TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço. Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Estamos de volta ao vivo pelo canal 26 NET Cidade, para Ribeirão Preto, para Setozinho, para que a nossa região também acompanhe de perto e fique sabendo de tudo que acontece na vida do Botafogo. Esta é a TV Botafogo. São oito horas da noite, mais sete minutos, hora e vez de pegarmos aqui a primeira participação, o primeiro boa noite do nosso convidado especial. Ele que é um dos líderes desse elenco do Botafogo, que vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista, classificadíssimo time, para as quartas de final. E aí sim, uma nova parada, um novo campeonato vai se iniciar a partir do próximo meio de semana. César Gaúcho conosco, aqui nos estúdios da TV Botafogo. César, obrigado pela sua participação e como é que está o espírito da equipe, chegando aí às vésperas de começar as quartas de final. Obrigado, César. Boa noite. Boa noite. É um prazer sempre estar falando aqui com vocês. Boa noite à torcida Botafoguense, essa massa aí. E muito bom, né? Um trabalho que nós sofremos bastante. Só nós, os grupos, a gente sabe que a gente passou as dificuldades que temos e chegar numa reta final de campeonato. Está dois jogos antes de acabar a primeira fase, estando classificado já em primeiro do seu grupo. E sabendo que o mais importante, que nós vamos jogar na nossa casa, de frente da nossa torcida, que eu acho que é o carro-chefe do Botafogo. Bom, o César é um dos mais queridos desse elenco do Botafogo, não só de hoje, já desde o ano passado. E foi só falar que ele vinha aqui hoje na TV Botafogo. Chovem as perguntas, grande participação aqui dos botafoguenses pelo telefone e também pela internet. Deixa eu fazer aqui algumas, passar algumas participações dos botafoguenses. Começando pelo Sérgio Laprano, que diz, boa noite ao capitão, dando parabéns a ele por tudo que está fazendo pelo time, pela dedicação, pela raça demonstrada dentro e fora de campo. E a primeira pergunta aqui do César Schiavone. Quer saber do capitão se o fato do Botafogo ter conseguido essa classificação antecipada pode ter causado algum tipo de relaxamento natural na equipe, principalmente nos últimos jogos? Você acha que teve alguma coisa desse tipo, dessa classificação antecipada, pode ter provocado esse relaxamento natural? Não, acho que não. É claro que o jogador pensa no octogonal que tem, na oitava de finais, para te cuidar um pouquinho mais, não se machucar, alguma outra coisa. Mas eu acho que a gente tem na consciência que é importante. Em todos os jogos a gente dá o nosso melhor e ganhar os jogos. Porque é muito bom um time chegar numa oitava de finais ganhando todos os jogos. Então é importante tu chegar bem. É diferente, tu chega e chega num octogonal com 3, 4 derrotas. O time já chega cabisbaixo, né? E não é o que nós acontecemos. Nós vemos aí de 4 vitórias seguidas, não é um tropeço que a gente teve contra a Linense que vai mandar isso. A gente tem um grande jogo contra o São Paulo, dentro da nossa casa, onde a gente pode fazer um grande resultado frente à nossa torcida e com força total para o mata-mata. E é uma situação inusitada, né? O jogo contra o São Paulo, por si só, já seria um grande jogo, um grande atrativo. Mas ele acabou sendo o último jogo antes dessa quarta de final. Um jogo único, o jogo vai ser realizado em Santa Cruz. Provavelmente, já na próxima quarta-feira, deve ser marcado o jogo no Santa Cruz. E, César, como é que você acha que deve ser esse time, o comportamento da equipe, nesse jogo contra o São Paulo, tão perto das quartas de final? Acompanhando pela imprensa, o Muricy Ramalho, técnico do São Paulo, já disse que deve botar um time todo reserva, dar chance para quem não vinha jogando. E o Botafogo, como é que vai prestar disputa contra o São Paulo, tão pertinho ali das quartas de final? Acho que vai com força total. Nós temos jogadores que vão cumprir suspensões e temos jogadores à altura para substituí-los também. Eu acho que a oportunidade dos jogadores que estão fora mostrar que tem capacidade de ser titular, de jogar o jogo, e isso vai ser um problema, acho que, para o professor, para ele resolver. Que se tu entrar e for bem, independente do São Paulo, com quais os atletas que eles vêm, é o São Paulo. Nada mais, nada menos que é uma grande equipe. E eu acho que a gente tem que fazer um grande jogo. Frente à nossa torcida, eu acho que, independente das coisas, a gente tem que ter um respeito muito grande pelo que o torcedor vem fazendo por nós. E é muito bom uma vitória contra o São Paulo, tu entrar no mata-mata, acho que, independente do time que vem também, com força total. Acho que é bom, sempre estar vencendo, é bom para o teu ego, é bom para tudo. O ambiente fica bom, as cobranças ficam melhores e é sempre importante uma vitória. Bom, o Nelson Furtin ligou agora um pouquinho no telefone, o 32899661. Também faz uma pergunta aqui para o César Gaúcho. Se você acha, como capitão da equipe, que o Camilo fez muita falta. Ele atuou pela última vez contra o Penapolense, se machucou naquela partida e depois iniciou aquele processo de recuperação de um estiramento na coxa direita. Fez falta o Camilo, César? Você acha que o time já vinha acostumado com o jeito de jogar dele também, né? Eu acho que todo jogador dos 30 do elenco fazem falta. A gente nunca quer ver nenhum companheiro machucado, da forma que aconteceu com o Camilo. É um cara que, não só dentro de campo, mas fora de campo, é um cara que agrega muito, que está sempre do lado, um cara carismático no meio do grupo, que conversa, que dá conselhos também para os mais novos. Então, todo jogador faz falta. Mas também temos grandes jogadores. Tem Leandro, tem Afonso, tem outros jogadores que fazem essa função. Acho que o Leandro fez uma grande partida contra o Atlético de Sorocaba, nos ajudou muito, foi um jogo bastante difícil e nós conseguimos a vitória. Eu acho que nós temos jogadores à altura para subir, suprir as posições que faltam. Mas todo jogador é importante, porque a gente não chegou aqui só com o César ou só com o Camilo. Todos nós ficamos fora no jogo e todos nós somos importantes nessa campanha. Legal, bacana. Pessoal, fica com a gente. Daqui a pouquinho tem mais César Gaúcho participando conosco ao vivo aqui nos estúdios da TV Botafogo. Agora, a gente vai já acompanhar as imagens para você aí na tela. A visita dos intercambiários da China do projeto Botafogo Academy, na última quarta-feira, Casas Mangueiras, que é uma ONG aqui de Ribeirão Preto que presta trabalhos sociais para a população carente, principalmente na zona oeste da cidade. A visita foi mais uma atividade cultural propiciada aos garotos chineses que há três anos treinam no CT Manuel Leão aqui em Ribeirão Preto. No encontro, os meninos da China conheceram os trabalhos da Casas Mangueiras, com essas crianças que fazem parte da comunidade, principalmente ali da zona oeste da cidade. participaram de trabalhos como as oficinas de artesanato, confecção de tapetes, reciclagem de papel, oficinas de música, leitura, dança e também atividades esportivas. Portanto, mais uma atividade que é propiciada aí aos intercambiários chineses. Na próxima semana, os meninos que vieram do Cazaquistão vão conhecer o Museu DATAM lá em São Carlos. Portanto, um trabalho bem bacana sendo desenvolvido aos intercambiários, garotos de vários cantos do nosso mundo participando desse projeto aqui em Ribeirão Preto, o Botafogo Academy. Voltando aqui para cá, uma outra nota aqui envolvendo agora outros esportes. O time de futebol americano do Botafogo, o Botafogo Challenges, intensifica ali o seu ritmo acelerado de treinos. Afinal de contas, nesse domingo agora vai começar a Supercopa São Paulo, que é como se fosse o campeonato paulista dessa modalidade esportiva que vem crescendo ano a ano aqui no nosso Brasil. A estreia do Botafogo, que é o último vice-campeão das últimas duas temporadas, o Botafogo Challenges foi vice-campeão nos últimos dois anos. O Botafogo estreia nesse domingo em Leme, vou acertar o nome do time, hein? Empire Leme Lizards. Que beleza, hein? Belo adversário o Botafogo ter nessa estreia do futebol americano. O Botafogo está na Divisão Sul da Supercopa São Paulo. Aí eu vou tentar de novo, vou ver se eu não apanho no inglês. Vai nessa chave do Botafogo, Divisão Sul, nós temos o Avaré Mustangs, o Paulina Mavericks e o Vinhedo Lumberjacks. Que beleza, hein? Cinco anos de inglês valeram a pena para acertar o nome dos times do futebol americano que o Botafogo enfrenta, ou que estão na mesma chave do Botafogo, na Divisão Sul da Supercopa São Paulo. Portanto, boa sorte aos botafoguenses que estreiam na competição de futebol americano a partir deste domingo, o Campeonato Paulista dá modalidade à Supercopa São Paulo. Deixa eu aproveitar também a presença do César Gaúcho, ele que é o capitão dos líderes da equipe, e sempre se posiciona em assuntos não só relacionados ao futebol, mas também ao extracampo, que envolvem outras áreas. Nós tivemos no dia de hoje um seminário do grupo do Bom Senso, jogadores que tentam melhorias no calendário do futebol brasileiro, e durante esse seminário o Bom Senso apresentou uma proposta de mudança para o calendário do futebol brasileiro a partir do ano de 2015. Essa proposta foi entregue, ou vai ser entregue, à CBF para que seja estudada. A proposta do Bom Senso criaria uma quinta divisão do Campeonato Brasileiro, uma Série E do Brasileiro, com a presença de 432 clubes. Também aumentaria a Série D, que hoje tem 40 times, se não me engano, o número é basicamente esse, a Série D iria para 144 times. A proposta do Bom Senso é a seguinte, a Série D, desde dada a quarta divisão, seria formatada com 144 times, com 12 grupos de 12 equipes em cada chave, com mínimo de 32 jogos e máximo de 38 jogos. Nesse caso, 12 equipes conquistariam acesso para a Série C ao final da competição e as 36 piores equipes seriam rebaixadas para a Série E. A Série E seria um torneio regionalizado, ou seja, com times mais próximos, abriria, por exemplo, para quem quisesse participar dos times da região, poderiam participar da Série E do Brasileiro, com 36 grupos de 12 equipes em cada, totalizando, portanto, 432 times, com mínimo de 22 jogos e máximo de 34 jogos. Os 36 melhores subiriam para a Série D. Nessa proposta, os campeonatos estaduais também sofreriam modificações, deixariam de ser realizados nos três, quatro primeiros meses do ano e aí seriam jogados para o meio do ano, no final do mês de junho ou início do mês de julho, em um formato completamente diferente. Sairia essa disputa de primeira fase, depois quartas, semis e finais, e seria no esquema como é a Copa do Brasil, por exemplo, esquema de mata-mata. Já começaria no mata-mata, por exemplo, Botafogo e Linense, por exemplo, fariam mata-mata, quem vencer esses dois jogos já passaria a fase seguinte, com o Campeonato Estadual com 15 datas, que é hoje, por exemplo, a primeira fase do Paulista disputado em 15 datas. Ou seja, para você, de toda essa proposta, essa confusão toda que foi criada, toda essa modificação, você tem alguma opinião formada, se é favorável a esse tipo de mudança? Que aí o Campeonato Brasileiro, nas cinco divisões, seriam disputadas praticamente o ano todo, na proposta deles para tentar oferecer um contrato de um ano ao jogador de futebol, e o Campeonato Regional, o Campeonato Paulista, no caso, por exemplo, seria disputado rapidinho ali em esquema de mata-mata no meio do ano. O que você acha? Então, eu acho que é uma coisa válida que tu, pela forma que foi colocado, que o jogador vai ter emprego o ano todo. Mas também aí tu se pergunta, que ajuda que os clubes vão ter? Clube de menor expressão, num campeonato estadual, a federação sempre ajuda os clubes, num campeonato brasileiro, esses clubes, Série E, Série D, vão ter suas ajudas? Porque não adianta ter o campeonato, o jogador estar empregado e também não receber. Tem que ter tudo se analisar, fazer um estudo sobre essas coisas e ver o que é melhor, porque não adianta tu trabalhar também e passar fome. Então, eu acho que essas coisas tu tem que ver, analisar friamente. Então, vamos deixar que eles consigam aí achar uma melhor maneira possível, porque milhões de jogadores estão desempregados aí e têm suas famílias por trás. E não é todo clube também que tem suas condições. Eu acho que tem que dar uma força também para os clubes, para eles dar o suporte para o jogador. É, até porque nessa série que estão tentando formatar, seriam 432 times. Não acredito que a CBF ajudaria financeiramente todos esses times. Seria bem difícil, o clube teria que bancar. A gente vai falar, a primeira fase é regionalizada, e depois, como é que fica? Então, não adianta tu fazer um campeonato assim, ah, tá, tem emprego para todo mundo, mas e aí? Mas vai receber, não vai receber? As condições que os clubes vão dar, as condições que as federações, a federação que a CBF vai dar para os clubes fazer esse campeonato, deslocamento, porque tudo tem gasto. Da mesma forma, o jogador quer receber, mas o jogador também tem que ver o lado do clube, o lado da sua estrutura, do que ele proporciona para o jogador. Então, acho que tem que ser uma coisa bem pensada, uma coisa trabalhada, uma coisa analisada para que não vire pizza, como se fala. Ô César, você, por ser o capitão da equipe, a gente está vendo esse crescimento do bom senso, a gente está vendo jogadores dos principais clubes, ou aqueles que têm os salários maiores, estão tentando se organizar, em algum momento chegaram a te procurar, você por ser o capitão da equipe, tentaram ter algum tipo de conversa, como é que você vê esse movimento? Eu acho que é um movimento interessante, mas eu acho que eles têm que olhar um pouco mais para ser as equipes que estão na categoria, não de menor expressão, não digo isso, porque o Botafogo é muito grande, o Botafogo é time de Série A, mas as equipes que estão em categorias diferentes do brasileiro, ou próprio estadual. A mim nunca chegaram, não falaram nada, tem coisas que tem que até perguntar para nós, que nem queriam paralisar o campeonato no início. Aquela questão da invasão do CT do Corinthians, né? Sim, achei contra, porque a gente sabe times do interior que riscaram o carro de jogadores, aconteceu isso, aquilo e ninguém comentou na televisão, ninguém falou nada. Então, eu acho que não é para uma minoria de 10%, assim, tu tem que ver em geral, acho que as pessoas têm que tomar atitude também, porque a gente faz parte do futebol. Eu acho que a maior parte do futebol é os times pequenos que tocam isso, porque tem quatro times grandes em São Paulo, mas quantos que tem no interior? Tem 20 no interior, e a gente faz parte disso aí. Que bacana, que bacana. Sempre importante a palavra do capitão, pelo conhecimento que ele tem, pela experiência, para comentar assuntos como esse, que com certeza vão dominar no seu noticiário esportivo, já dominou hoje, vai ser nos próximos dias, e como vamos aguardar para ver qual vai ser o posicionamento da CBF em relação a esse caso, que interessa diretamente ao Botafogo. O Botafogo está brigando por uma vaga na Série D, o Bom Senso está tentando apresentar uma nova proposta para a próxima temporada, vamos ver, como diz o outro, vamos aguardar a marcha dos acontecimentos. Continue participando, mande suas perguntas, suas mensagens, aqui para o nosso César Gaúcho, a gente vai ler mais perguntas, mais mensagens, a partir do próximo bloco, que eu lembro para você. Para você participar, tem o telefone 3289-9661, ou pelo tópico na nossa fanpage oficial no Facebook, facebook.com.br. vai lá, deixa sua mensagem, mostra que você lá está acompanhando a TV Botafogo, deixa sua pergunta aqui para o nosso capitão César Gaúcho. A gente vai agora para o nosso último intervalo, na sequência, vamos falar de Botafogo e Linense, vamos falar de Botafogo e São Paulo, e claro, também, as quartas de final. Quem será que o Botafogo vai pegar nas quartas, hein? É Ituano, é Aldax? Vamos falar sobre isso no próximo bloco, até lá. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a TV Botafogo ao vivo. Agora são 8 horas da noite e mais 24 minutos. Hora de darmos espaço para as ofertas do Pantera Shop. Shorts usados pelos nossos guerreiros na campanha do Paulistão. Nós trazemos aqui hoje para você o short ou calção, como você preferir. Esse é na cor branca e também nós temos aqui o vermelho. Puxando aqui para a câmera, Felipão. Aê, bonito. Short vermelho e short branco nos tamanhos PMG e GG, por apenas R$ 80,00. Shorts feitos pela Adidas, utilizados pelos jogadores nos treinos, nos jogos. Portanto, mais uma oferta impedível. Eu lembro para você que o Pantera Shop, aberto de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia, e também da 1h30 da tarde às 6h. Aos sábados, das 9h às 12h. As vendas também são feitas pelo site panterashop.com.br. Por falar em Pantera Shop, amanhã, a partir das 2h da tarde, no Pantera Shop e também na sede da torcida da Fiel Força, lá na Vila Tibera, vão começar a ser vendidos os ingressos para o jogo entre Botafogo e São Paulo. Portanto, amanhã, 2h da tarde, você já pode ir até o Pantera Shop e adquirir o seu ingresso, a sua entrada para esse jogo, que fecha a participação do Botafogo na primeira fase do Campeonato Paulista. Quem comprou pela internet, pelo panterashop.com.br, já pode, a partir de amanhã à tarde, levando o comprovante e compra, trocar o seu comprovante pelo ingresso. Quem optou pela entrega pelos Correios, vai chegar esse ingresso nos próximos dias. Quem optou pela retirada pessoalmente, lá no Pantera Shop, já pode, amanhã à tarde, para retirar o seu ingresso para a partida. R$ 60,00 na arquibancada, R$ 200,00 na arquibancada coberta. Lembrando que o torcedor uniforme, exato, com a camisa do clube, tem direito a pagar meia entrada, portanto, para esse jogo impedível, que fecha essa primeira fase para o Botafogo. Domingo, agora, 4h da tarde, lá no Estado de Santa Cruz, Botafogo e São Paulo. Antes de Botafogo e São Paulo, a gente vai falar do jogo deste sábado. Vamos começar a curtir os melhores momentos, ou os lances principais dessa partida entre Linense e Botafogo. O Linense brigando contra o rebaixamento, vai seguir brigando até a última rodada. O Botafogo tentando aí emplacar, estava tentando emplacar a quinta vitória consecutiva da competição. César, desde o início, o time de Lin já tentou pressionar para buscar esse gol logo de cara, né? É, ele está numa situação bastante difícil. É difícil de jogar, ainda mais na casa deles, contra um time que está acuado, né? Até o nosso professor falou e foi feliz. É uma fera que está acuado num canto e queria sair de qualquer jeito. Mas eu acho que nós suportamos bem o jogo, não era o resultado que a gente queria, mas eu acho que eles foram felizes em conseguir sair com o resultado. Nós tentamos dar o nosso máximo, infelizmente não conseguimos a vitória, né? Que é o mais importante para nós manter essa sequência. A gente passou agora um pouquinho, a gente viu o lançamento do Berylton Bruno e o pênalti em cima do Marcelo Massi. Do próprio Wagner Lopes disse após o jogo que os jogadores ficaram um pouco nervosos, né? Foi tão claro o pênalti, o pessoal começou a reclamar muito. Isso tirou um pouquinho da concentração. Você acha que teve isso mesmo, essa não marcação do pênalti, afetou um pouquinho no emocional, no andamento do jogo? Acho que sim, porque tu jogando fora de casa é sempre difícil conseguir um gol ou criar jogadas. E nós não reclamamos por ser pênalti, porque podia ser um pênalti duvidoso e aí é difícil, porque todo ser humano erra. Mas um pênalti foi absurdamente claro, né? E isso, queira ou não queira, cria uma instabilidade. Mas mesmo assim nós tivemos algumas outras chances, só que eu acho que nós não estávamos numa tarde feliz. Muito bem, seguindo com o lance, a gente viu agora um pouquinho o gol do Linense, marcado pelo Oliveira, aos 10 minutos da segunda etapa. E o Botafogo acabou tendo um pouquinho mais de dificuldade para criar no segundo tempo. Essa foi a principal chance criada pelo Vitor, chute de perna esquerda. A bola acabou passando ao lado do goleiro do Linense. Aí o finalzinho do jogo, a gente conferiu, portanto, os lances dessa partida, a derrota em 1x0 para a equipe do Linense. Você falou no comecinho do programa, né, César? Essa derrota não vai abalar a confiança do grupo, né? Mas a gente está vendo alguns torcedores, estão um pouquinho preocupados com essa possível queda de rendimento da equipe após aquela partida contra o Palmeiras. Você também detectou essa queda de rendimento? Ou é uma situação normal, não dá para jogar bem todos os jogos? Como é que você vê esse momento do Botafogo? É claro que é sempre bom jogar bem e ganhar os jogos, né? Ganhar e convencer. Mas nós pegamos jogos difíceis, pegamos depois do jogo contra o Palmeiras, um jogo contra o Atlético Sorocaba, que estava lá na zona de rebaixamento e precisava de tudo na casa deles. Então é um jogo difícil, que os caras se atiram. Se você prestar atenção no jogo, vem volante, vem todo mundo desorganizado. E mesmo que você seja um time posicionado dentro de campo, você tem que marcar, você tem que correr atrás quando eles estão com a aposta de bola. E você retomando essa aposta de bola, você se torna um time desorganizado também. Porque você tem que correr atrás dos caras, tem que marcar os caras pela situação que eles se encontram. Eu acho que eles têm toda a certeza, nós não apresentamos um grande futebol, nem contra o comercial. Acho que depois que tomamos o gol também recuamos, porque o comercial é na mesma situação. Mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, junto com o nosso professor. Ele é um cara bastante inteligente, um cara que analisa bem os jogos. E a gente vai estar afiadinho aí para o próximo jogo já contra o São Paulo. E vamos entrar com tudo aí no mata-mata. Podem ter certeza, eu acho que nós precisamos da ajuda de vocês. Eu acho que é um grupo que trabalhou muito. E não é só o nosso grupo, é as tias da cozinha, é vocês da imprensa, que estão de parabéns também. É a nossa diretoria. O Botafogo não é só nós, mas todas as pessoas que estão por trás de nós aí. Eu acho que está todo mundo de parabéns. É muito fácil eu chegar depois que a gente ser campeão, se Deus quiser, agradecer a todos. Então, perante a vocês e ao nosso grupo, por ser um porta-voz dele, já estou agradecendo a todas as pessoas que envolvem o Botafogo. César, você falou sobre essa possibilidade de ser campeão. Você tem uma identificação muito grande com o Botafogo. Passa isso pela sua cabeça? Você já imaginou essa possibilidade? Seria um sonho para você chegar em uma final, lutar para ser campeão com o Botafogo? Pô, seria um grande sonho. Acho que o sonho da minha vida. Esse dia estava até conversando com a minha esposa, que eu estava querendo até demais. Eu quero ser campeão paulista, mas eu quero ser junto campeão do interior e ter a vaga da Série D e entrar na Copa do Brasil. Você quer mais nada também? Não, não quero mais nada. Até eu fiquei meio chateado, porque, pô, você quer ser campeão paulista, mas eu vou ser do interior. Eu sou o melhor do interior também? Eu quero ser também. Então, até brinquei com ela, falei, a Trips coroa, né? Isso aí, eu acho que tu tem que ser, dentro do futebol, a gente tem as oportunidades e tu tem que agarrar da melhor maneira possível. Eu acho que tu tem que sonhar, mas correr atrás do teu sonho. Eu acho que esse grupo aí tem um objetivo muito grande. Nós éramos muito contestados no início, mas nós subimos trabalhar quietinho, demos a volta por cima. Eu acho que o professor Wagner, com a diretoria, confiou em nós, é um excelente cara, treina bastante com nós, nos dedica bastante. Ele teve muitas histórias de fora do Brasil e dentro do Brasil sabe que é ar do suor. A gente não joga cenoura, então eu acho que está todo mundo de parabéns aí. E a gente demonstrou isso na nossa campanha, que dois jogos antes de acabar o primeiro turno, nós estávamos classificados por mérito nosso, não mérito de nenhum outro time. Bom, as perguntas seguem aqui caindo, muitas pessoas querendo perguntar para o César Gaúcho, chamando a mensagem do Lucas Vini, querendo agradecer a ele por ter trazido a todo o grupo, ter trazido as quartas de final para o Santa Cruz. Ano passado foi em Mogi, foi sofrido, mas ele está feliz por essa vaga na Série D que está muito próxima. Agradecendo aqui ao César, em nome de todo o elenco do Botafogo, o João Paulo Piva, presidente da FIA Força Tricolor, da Boa Noite, aqui é o nosso guerreiro, e quer saber de você como anda a sua situação contratual. Você renovou o seu contrato até 2015 com o Botafogo, e caso o time classificando, como a campanha é muito boa, né César, é evidente que vão aparecer convites, se é que já não apareceram, mas classificando para a Série D, o seu desejo é continuar no Botafogo, mais uma Série D? Eu tenho contrato com o Botafogo até o final do Paulistão do ano que vem, quero ver se renova ainda. Mais ainda. Mais ainda, quero conquistar mais títulos. E a minha situação, é claro que um time que está fazendo um grande campeonato, propostas vão aparecer, mas eu tenho contrato com o Botafogo, aí fica a critério da diretoria, daí já há coisas que não me pertence mais conversar, a gente conversa, mas se eu puder eu quero ficar no Botafogo. Bom, já respondido também a pergunta do Rob São Paulinho, que queria saber a situação do César para a Série D, e o Ivan Torraca, ainda nesse assunto Série D, que o Botafogo está bem próximo de chegar, a gente vai explicar daqui a pouquinho com a classificação dos grupos, mando um abraço a você, César, quer saber também o que você acha que pode ser diferente da Série D desse ano em relação ao ano passado, para que o Botafogo consiga ir mais além. Boa noite, eu acho que o aprendizado que nós tivemos, eu acho que o Botafogo chegou numa Série D do ano passado, bastante difícil, que tem a Copa das Confederações, e esse ano de novo, acho que tiramos muitas lições nós jogadores, a diretoria com isso, que isso prejudica bastante o clube, são três meses que você fica parado, eu acho que a grande dificuldade do Botafogo não é montar o seu time, ou tentar ficar com os jogadores que aqui estão, mas sim essa parada aí, porque a gente sabe também que é bastante pesado para um clube manter seus jogadores três meses parados. Eu acho que a nossa diretoria vai ter um trabalho bastante árduo pela frente aí, mas eu acho que já estamos todos vacinados, aí sabe como é a Série D, a Série D não tem espaço para erros, e tenho certeza que esse ano aí a gente vai subir, que está todo mundo preparado. Bom, deixa eu aproveitar e responder a pergunta aqui da Cláudia Valéria, participando da nossa fanpage oficial, ela gostaria de saber se o jogo contra o São Paulo vai ser domingo ou se a federação adiantará para o sábado. O Botafogo chegou a pedir em um ofício, solicitando para que o jogo fosse passado para o sábado, já que, por exemplo, o Botafogo primeiro da sua chave, e o São Paulo primeiro da sua chave. Não perdem mais essas colocações, seria importante até para os dois clubes terem um dia a mais para descansar, visando as quartas de final, na próxima quarta-feira da semana que vem, mas a Federação Paulista negou o pedido, até porque ela deseja que todos os jogos sejam realizados juntos no domingo às quatro da tarde, como já está marcado. Então, o jogo está confirmadíssimo para domingo, 16 horas, no estado de Santa Cruz, Botafogo e São Paulo. Bom, após a partida contra o Linense, o técnico Wagner Lopes falou em entrevista coletiva, explicando os motivos dessa derrota e projetando já o próximo jogo contra o São Paulo. ...muita coisa, mas qual que é a análise que você faz diante de só mais um jogo e depois é decisão? Olha, eu acho que nós cometemos alguns erros, principalmente no começo do segundo tempo. ...entramos desatentos, muitas bolas, nós estávamos perdendo o duelo individual, principalmente na bola aérea e demoramos para encurtar na jogada do gol, demoramos para atacar a bola e quando você comete erros, mesmo você conseguindo criar, não conseguimos fazer um bom jogo. Então, é ter calma, descansar o time, domingo não temos tempo ainda para trabalhar, mas é claro que derrota tem gosto tomado. E lógico que para a gente, três pontos hoje iria a 31 e a gente sonharia um pouco mais alto, mas a gente tem que ressaltar a entrega, a luta, todo mundo tentou fazer o seu melhor, não foi um dia feliz e nós não conseguimos triangular, nós não conseguimos as jogadas de beirada, mesmo a gente com homens de referência, nós não conseguíamos cruzar a bola na área, mas por outro lado, a volta do Borebi, voltou bem, ganhou quase todas as bolas de cabeça, mas essa aproximação, quando a bola entra nos atacantes, nós precisamos aproximar mais, triangular mais rápido e a ultrapassagem nossa hoje, nós quase não conseguimos fazer. Então, é editar os erros, os acertos, para a gente ter uma semana boa, para fazer um bom jogo contra o São Paulo, domingo em casa. Wagner, no final da partida, conversei com alguns jogadores na saída, perguntei se foi uma das piores partidas do Botafogo na competição. Eles citaram o jogo contra o Rio Claro, você consegue fazer uma análise entre essas duas partidas? Mas, na sua opinião, foi a pior do Botafogo? Não. Antes de falar, eu quero rever, eu vejo duas vezes, para que a gente não cometa nenhum erro. Mas é levantar a cabeça, enaltecer o espírito de luta, a entrega, a briga. E hoje não foi um dia feliz, não deu nada certo, mas nós temos que... A gente sempre fala, vamos ter calma, vamos analisar, mas realmente não foi um bom jogo. Wagner Lopes, perder faz parte do jogo, mas como explicar essa apatia do time? O time não é muito longe daquele time que a gente acostuma acompanhar do Botafogo, o time dando espaço. No primeiro tempo, já, o Gilvão já se transformando como um dos melhores homens em campo. Olha, não sei se vocês chegaram a caminhar no campo, campo muito fofo, muito pesado, uma grama diferente que a gente está habituado. Então, acabou o primeiro tempo, muitos jogadores estavam sentindo muito o gramado. Não é desculpa, mas a gente foi conversado, foi alertado para entrar ligado, para que a gente não sofresse gols hoje aqui. A gente sabia que o time deles viria com tudo para cima. Então, foi falado, foi pedido, mas, como eu falei, não foi um dia feliz. E eu até gostaria de ter uma explicação, mas nós não temos. O que a gente pode falar é que a gente viu onde nós pecamos, faltou um pouquinho de atenção na marcação. Nós estávamos com dois para um, dois zagueiros para um atacante, mesmo assim o atacante conseguiu dominar a maioria das jogadas. Então, nós cometemos erros que normalmente a gente não vem cometendo. Mas nós temos uma semana aí para trabalhar, para ajustar, para cobrar, para que não aconteça isso em casa no próximo domingo. Agora, depois do jogo, já dá para falar que o Botafogo tinha realmente a intenção de procurar zerar os cartões para entrar na próxima fase com o máximo de eleito à sua disposição. Hoje, o Botafogo só perdeu dois. Isso já era dentro de uma estratégia, dentro do jogo? Não, a gente sempre pede para que joguem o jogo normalmente, para que respeite a interpretação da arbitragem e mantenha a pegada, para a gente ter sempre a marcação agressiva, a movimentação, sempre respeitando a decisão da arbitragem. Mas foi acaso. Aquele lance do pênalti no Marcelo Macedo, que foi claro que eu estava atrás do gol, acho que todos os repórteres estavam atrás do gol, viu que foi pênalti, prejudicou. Sei que você não gosta de falar de arbitragem, mas foi um lance crucial da partida que poderia ter mudado a história do jogo? Olha, da onde eu estava, eu também achei que foi pênalti. Mas, até, achei que ele fez carga e empurrou por trás, né? Mas é o que a gente fala, né? A arbitragem está lá para acertar, para errar. Então, eu acho que atrapalha, atrapalha porque a concentração mudou. Depois daquilo, nós estávamos entrando no jogo, nós acabamos ficando apáticos de novo, sem conseguir triangular. Então, é claro que um erro crucial, num momento crucial, atrapalha sim, mas faz parte do jogo, nós não podemos usar isso como desculpa. Eu queria que você falasse sobre a volta do Borebi, o jogador que estava aí. Muitos até não tinham ele, nem dentro do contexto, mas de repente ele surgiu e parece que você ganha um jogador numa reta final de campeonato. Com certeza, o Borebi estava no nosso planejamento desde o início. A gente já pensava nele com muita certeza, porque é um grande jogador, é um reforço e tanto. Eu achei que entrou bem, ganhou a maioria das bolas aéreas. Ele tem um tempo de bola muito bom, finaliza bem. E agora é dar ritmo, é ir pondo aos poucos para que ele possa nos ajudar e a gente tem muita confiança que isso vai acontecer. Muito bem, está aí a palavra do técnico Wagner Lopes após a partida, entrevista coletiva aos membros da imprensa que estavam presentes lá no estádio Gilberto Siqueira Lopes. A gente vai começar a curtir agora então os resultados dessa penúltima rodada, que vai ser complementada só amanhã. Nós temos mais três jogos nessa terça-feira. Para você na tela, décima quarta rodada. No sábado, portanto, Palmeiras 3, Ponte Preta 2. O Sorocaba empatou em casa com 15 de Prescabe em 1x1. Bragantino 2, São Bernardo 1. Linense 1, Botafogo 0. Penapolense 0, Corinthians 0. São Paulo 0, Ituano 1. Rio Claro 3, Santos 3. Na terça-feira, portanto, amanhã, três partidas. O Mogi Mirim contra o Paulista. O Comercial recebe o Aldax aqui em Ribeirão Preto. E o West enfrenta a Portuguesa. Próxima página agora para você na tela. A classificação geral. O Palmeiras em primeiro com 35. O Santos em segundo com 33. E o Botafogo é o terceiro colocado com 28 pontos. Nessa primeira fase, o Botafogo não pode chegar à segunda colocação, mas também não perde mais o terceiro lugar. O Ituano tem 25, pode chegar a 28 pontos, mas não ultrapassaria o Botafogo no critério de número de vitórias. O Botafogo hoje tem 9 vitórias. O time de Itu tem 7, portanto, terceiro lugar nessa primeira fase. Já está garantido na classificação geral para o Pantera. Nas horas de rebaixamento, nós temos o Comercial, que joga amanhã com 11 pontos. O Sorocaba também com 11. O Oeste com 8. O Paulista já rebaixado com apenas 2 pontos ganhos. A próxima página, nós temos a classificação do grupo. O Botafogo em primeiro com 28, já classificado desde a rodada anterior. O Ituano, que ganhou do São Paulo no Morumbi, 25 pontos. O Corinthians em terceiro tem 21, está fora, não tem mais chances. O Aldax tem 20 pontos, mas joga amanhã com o Comercial, portanto, tem dois jogos a fazer e pode chegar a 26, mas para isso o Ituano não pode vencer na próxima rodada. Curto e grosso para você, César. Quem você acha que passa? Ituano ou Aldax? A probabilidade do Ituano passar, né? Joga em casa, definiu a sua classificação. Acho que quem joga em casa não pode deixar passar uma oportunidade dessa num campeonato tão difícil como é. Muito bem. Para a Série D é o seguinte, a gente vai explicar para ficar fácil para o torcedor. Da maneira como está hoje, estariam passando a próxima fase os times considerados aqueles sem calendário, Penapolense pelo Grupo A e no Grupo B, Botafogo e Ituano. Nessa próxima fase, aí é o seguinte, a definição de quem vai para a Série D e quem vai mais longe. No caso, por exemplo, o Penapolense pega o São Paulo no Morumbi. O São Paulo eliminando o Penapolense, Botafogo já estaria qualificado para a Série D juntamente com o Ituano. Por que disso? Porque o Botafogo e o Ituano possuem mais pontos que a equipe de Penápolis e por isso teriam essa vantagem nessa mesma fase, ou seja, na segunda fase da competição. Claro, o Botafogo vencendo o Ituano, é o desejo de todos. O Botafogo também se qualifica à semifinal, fica muito próximo aí nessa semifinal de confirmar uma vaga na Copa do Brasil e também garante a sua vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Botafogo muito próximo de conquistar grandes objetivos nesse Campeonato Paulista. Portanto, toda a sorte do mundo ao Pantera. Vamos ficar aqui na torcida para que venham vitórias. No domingo contra o São Paulo e também nas quartas de final, na próxima quarta, quinta-feira, quando a tabela foi divulgada pela Federação Paulista. Bom, agora são 8 horas e 44 minutos. Vamos agora falar dos quadros especiais do programa. O primeiro deles, o Por Fora dos Gramados. Hoje, com o preparador físico Luiz Fernando Paião. Meu nome é Luiz Fernando Vieira Paião, mais conhecido como Paião aqui no Botafogo. Cheguei no Botafogo em abril de 2009. A minha função é educador físico, trabalho como preparador físico da casa desde que aqui cheguei, no ano de 2009. E tenho como uma melhor lembrança até aqui, então, o Campeonato de 2010, quando nós fomos campeões do interior. Uma campanha inesquecível para mim. E desde então, tenho integrado todas as comissões que aqui passaram ao longo de todo esse tempo. A parte da educação física é receber o atleta, avaliá-lo, né? Ver quais as condições que o atleta chega ao clube, avaliações de percentual de gordura, determinar a potência na aeróbia, potência aeróbia, né? São totalmente específicos da parte da preparação física. Uma vez como preparador físico da casa, a minha função tem sido essa, né? Avaliar os atletas e procurar fazer com que o atleta vá a campo no seu melhor condicionamento possível, dentro daquilo que é cabível para nós. Olha, em todas as profissões, ela traz algumas dificuldades, né? Alguns obstáculos que a gente tem que transpassá-los. Mas o mais difícil é o espírito competitivo, né? O Botafogo, nós temos a felicidade de trabalhar num clube que dentro da nossa região é o maior. Acho que todos sabem da importância do Botafogo no futebol regional e até estadual. Tem uma grande camisa, pesa muito, e nós jogamos Série A de Campeonato Paulista. Então, a cobrança é muito grande no sentido de você enfrentar um Santos, enfrentar um Palmeiras, um São Paulo, e você ter que jogar de igual para igual, independente de algumas discrepâncias que existem em termos de folha de pagamento, de nível e condições de trabalho. Então, essa é a dificuldade e, ao mesmo tempo, esse é o prazer, né? De estar fazendo uma competição onde você compete com os grandes e você pode, em algumas situações, até vencer os grandes. Isso não significa que você é melhor, mas poder vencer isso é muito gratificante em relação ao trabalho, não só da parte física, mas de todo o trabalho, de toda a equipe no dia a dia. É, eu sempre brinco com a minha esposa, com a minha família, né? Os finais de semana, eu sou aqui de Caça dos Coqueiros, cidade vizinha. Tô sempre, que eu tenho oportunidade, tô com a minha família e eu brinco muito, né? Que a gente é privilegiado. Trabalhar com futebol, no país do futebol, e sobreviver do futebol, tem sido assim pra mim desde 2000, desde 93, perdão. Eu fui atleta, como você sabe, né? Em Batatais, uma cidade que eu recordo muito, que me deu a oportunidade de fazer uma faculdade. Sou muito grato ao Batatais Futebol Clube por ter me dado o estudo, e o estudo tem me dado a oportunidade de estar trabalhando no futebol até hoje. Então, a minha alegria maior do futebol é ter jogado, realizar o sonho de moleque. Não joguei em grandes clubes, mas tive a oportunidade de conhecer o mundo do futebol e hoje ainda continuar no futebol através do que o futebol me proporcionou, que foi os estudos. Então, uma felicidade muito grande e ver o torcedor do Botafogo lotando a casa é uma satisfação muito grande. Eu acho que são poucos que desfrutam disso e a gente tem que estar feliz por isso, por ter saúde, por ter uma família que está sempre ao lado da gente e fazer aquilo que gosta. Isso é maravilhoso. Trabalhar no Botafogo, para mim, é um prazer muito grande. As cores do Botafogo me alegram muito. Sou um torcedor já do Botafogo, estou aqui há cinco anos e enquanto eu estiver aqui, enquanto eu achar e a diretoria acreditar que eu possa estar ajudando, é com o maior prozer, com o maior orgulho que eu venho aqui todas as manhãs, às tardes, se preciso à noite, porque eu sou funcionário do clube, recebo do clube e tem cinco anos que eu cuido da minha família através do Botafogo. Então, hoje, o Botafogo é tudo para mim. todo mundo se dedicando, fazendo o seu melhor e eu não vejo como não retribuir da mesma forma, da mesma altura. Bom, e agora o nosso companheiro Rogério Morotti traz aqui um pouco mais da carreira do Meia Camilo. Tem muita história legal para contar. Olá, torcedor botafoguense, chegando agora aqui na TV Botafogo todas as segundas-feiras aqui no canal 26 NET Cidade, o quadro Fala Guerreiro. Hoje, um jogador que já passou pelo Botafogo num ano não tão bom, mas que ficou para a memória de todos os torcedores do Tricolor e agora voltou para fazer essa grande campanha do Campeonato Paulista deste ano. o Botafogo é entre os primeiros colocados já classificados para as quartas de final. Meia Camilo. Camilo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço. Mais uma vez que está com vocês. Camilo, a sua segunda temporada, como eu dizia, na primeira, um campeonato não tão bom, mas que terminou de um jeito histórico. Vai ficar guardado na memória dos torcedores e também dos jogadores. você que jogou os 90 minutos daquele jogo memorável contra o Guarani, que o Botafogo conseguiu se livrar do rebaixamento aos 43. Fica guardado na memória aquele jogo, Camilo? Emocionante. Algo que vai ficar sempre na minha cabeça, na minha memória. É um jogo que... de emoções. Eu lembro que teve reportagem de gente chorando, do time que estava sendo rebaixado. E ali quando veio no finalzinho do segundo campeão, o gol do Trevinho, a explosão que foi isso aqui. Foi uma sensação ótima. Camilo, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você, natural do Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro. Conta um pouco aí para o torcedor botafoguense como é que foi a carreira do Camilo. Eu comecei no América do Rio e com 18 eu saí para o Sul. lá para o Carpegiani. Então, eu tinha uns dois anos de contrato com o Carpegiani. Acabei saindo e em 2006 eu fui para o Marília. Aí, em 2007, que eu vim... Já profissionalizado? É, já profissionalizado. Com 20 anos eu fui para o Marília. Aí, com 20 anos, com 21 eu estava jogando. Em 2008, aí eu fiz um belo campeonato com o Aldir, isso que acabei sendo negociado com o Cruzeiro. Mas, antes disso, tem um companheiro meu que fez teste junto comigo no Cruzeiro, o Lima. A gente esteve no Juvenil do Cruzeiro juntos. Eu e ele e o Eduardo, que era também da cidade. Depois jogou também no Atlético, os dois. A gente estivemos juntos sempre aos três ou um mês, praticamente. Você reencontrou lá no Cruzeiro esse pessoal que, naquele momento, te descartou ou pelo menos não te aprovou? Porque quando assim a minha apresentação eu mostrei para alguns exigentes que recebia uma carteirinha. Eu falei aqui, olha, a carteirinha lá da casa que eu ficava. E aí você fez um grande campeonato no Cruzeiro também e foi assim onde você se despontou para o cenário nacional, né, Cabinho? O Campeonato Brasileiro 2008 a gente conseguiu pagar na Libertadores. Em 2009 fomos campeões mineiros. Campeão também no Uruguai no torneio que teve os dois grandes do Uruguai. Eu fui mais do Atlético e o Cruzeiro ganho do Atlético na final. Aí depois eu comecei a rodar sem emprestar, que eu ganhei um espaço. E assim, quando saía do Cruzeiro ia bem, retornava. ficava dessa maneira, né? Mas sempre fui muito honrada por onde eu era emprestado. O Cruzeiro sempre valorizou e eles acabaram renovando mais um ano. Quando estava acabando meu contrato em 2011 renovaram mais um ano. Então, fiquei com quatro anos de contrato com o Cruzeiro. Quando você veio em 2012 para o Botafogo você veio emprestado pelo Cruzeiro, então. Você tinha contrato com o Cruzeiro, né? Tive emprestado pelo Cruzeiro. Rotei na China também foi uma diferença muito boa. Quanto tempo de China? Eu fiquei no segundo turno da competição. Gostou? Gostei na parte financeira. Mas é bastante difícil. Eu vejo que vocês tivemos bastante dificuldade. Bem diferente. Bem diferente. É uma experiência muito boa que da próxima vez no acaso que eu correr eu já vou mais bem preparado. Mas foi lá que eu abriu umas portas também de futebol lá no mundo asiático. E agora o futebol chinês explodindo, né? É, naquela época levaram o Montijo levaram o Wagner Love levaram o Aloysio quer dizer dinheiro não falta lá, né Camilo? Então, naquela época o Conca foi na mesma época que a minha, né? Foi em 2011 o Conca foi. Bom de dinheiro mas pra comer nada, né? Não, né? Jogava com mais ou menos a noção eu jogava lá com menos cinco quilos do meu peso atual. Tinha muita dificuldade em relação à alimentação tinha uma vez que a gente viajava com o time a gente tinha que comer lanches né? Não era nada proporcional pra um atleta tem essa dificuldade mas eu fui bem cara a equipe foi valorizada nessa parte financeira no caso foi boa é o que às vezes o atleta sempre procura ter um bem destaque na família Camilo, ano passado também no segundo semestre um grande campeonato com o esporte e o acesso pra Série A do Campeonato Brasileiro foi um momento especial também pra você, né? Eu creio que tá sendo uma sequência de 2013 pra cá tendo uma evolução muito grande o meu futebol tá crescendo bastante acho que a gente tem uma certa experiência de jogo administrar a velocidade o momento certo pra poder arriscar tô tendo uma leitura muito boa agora eu acompanho meus jogos sempre procuro rever o que que tem que consertar eu creio que daqui pra frente é lutar sempre coisas boas é continuar nessa essa pegada com os pés no chão trabalhando forte procurando sempre melhor o que que fez voltar ao Botafogo pra disputar o Paulistão eu tinha outras propostas né? a gente tava conversando com o Fernando já com o diretor o Gustavo também com a diretoria e eu tive um telefonema também do Wagner que também foi muito importante pra pra minha vinda conversamos pelo telefone e diante de outras circunstâncias de outras equipes eu achei melhor vir porque eu já tinha uma dedicação eu tive a resposta do treinador que é importante então pesou bastante quando eu cheguei falaram que tava tudo diferente eu pude comprovar uma diretoria competente que tá arrumando seus compromissos e é isso que vem dando certo Camille voltando pro Paulistão agora você não jogou esses últimos dois jogos o Come Fogo e também nesse final de semana é lá em Lins preparando aí pro jogo do São Paulo e pro Pega-Paca-Pá que vai ser as quartas de final já garantidas aqui no Santa Cruz tô tendo uma planilha de trabalho muito boa uma recuperação ótima tô tendo já tô fortalecendo tô reentrar tô me apresentando agora com meus companheiros na semana pro jogo do São Paulo e fazer umas quartas de final daqui lotar esse estádio junto com a nossa torcida pra que a gente possa mediar a ACM quem sabe mais numa final obrigado Camille boa sorte pra você e pro Botafogo nesse restante de Paulistão eu que agradeço a oportunidade um grande abraço a todos os torcedores um beijo pra minha família tá aí então o simpático Camille jogador que pela segunda temporada está defendendo o Botafogo a gente volta na próxima semana com mais um quadro Fala Guerreiro valeu pessoal aí valeu Morotti acompanhando mais um trazendo mais um Fala Guerreiro pra nós Morotti que tá cuidando da saúde da mãe dele vai com esse torce pelo restabelecimento da mãe dele também pra que ele possa seguir também conosco aqui nesse trabalho com a equipe do Pantera estamos chegando a reta final do programa agradecer demais a participação de todos César Esquiavone Murilo Penha o Marcelo Mussi o Sérgio Laprano o Sebastião Oliveira tanta gente aqui obrigado a todos pela participação hoje na TV Botafogo agradecer claro também ao César Gaúcho catando o Pantera nesse Paulistão pela presença conosco César muito obrigado sorte contra o São Paulo e muita sorte pra valer esse Botafogo que vai entrar nas quartas de final firme e forte pra buscar uma vaga na semi César obrigado e até o próximo encontro boa noite pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo e esperamos que a torcida abarrote bota pela estampa o Santa Cruz e que a gente consiga sair com um grande resultado legal obrigado ao César Gaúcho mais uma vez obrigado a você aí de casa obrigado pelo carinho da sua audiência estamos chegando ao final da TV Botafogo domingo quatro da tarde tem Botafogo e São Paulo pra fechar com chave de ouro a primeira fase do Campeonato Paulista muito obrigado pelo carinho da sua audiência temos encontro marcado na próxima segunda-feira oito da noite aqui pelo canal 26 Neto Cidade tchau pessoal até lá bota fogo bota fogo orgulho de Ribeirão sem preconceito tem branco preto nela vermelho representa o sangue do Pantera nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil no tricolor do Santa Cruz ninguém embole porque a galera do Pantera não é mole que tem o rodo o Santa Cruz ninguém embole porque a galera do Pantera não é mole